Olá a vocês que gostam de diversão e arte. Hoje a gente está aqui num espaço super especial que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Estamos aqui hoje com duas pessoas extremamente especiais aqui para o campo da música, da música brasileira e também dentro de um contexto de divulgação dessa música brasileira. São dois artistas de primeiríssima linha, que é a Marisa Viana e o Oswaldinho Viana e hoje o papo vai ser com eles. Eu queria começar conversando com vocês trazendo um pouquinho de uma retrospectiva mesmo de carreira para a gente contextualizar aqui a nossa conversa. Então, quanto tempo de estrada vocês têm juntos? E discos? Como é que é esse percurso aí de vocês? Na verdade, começo dos anos 70, a gente começou a mexer com música, né? Na época dos festivais universitários, eu fazia engenharia civil lá em Mogi das Cruzes. Engenharia civil, aonde já se viu? E a gente participava dos festivais universitários daquela época, né? Então, a gente conheceu, eu conheci Marisa, assim, dentro desse contexto da arte musical. Marisa fazia teatro, eu participava dos festivais. A gente não pode esquecer do Armazém, né? Que foi, acho que, a porteira que abriu, né? A porteira que abriu para que a gente pudesse mostrar o trabalho autoral, tanto do Oswaldinho quanto o meu. Então, tivemos aí o CD São Sebastião do Tijucu Preto, que foi super bem recebido e tal. Depois, nós fizemos o Balanço na Rede e agora, mais ultimamente, o Viveu Pídio. Sempre trabalhando com essa linha de trazer mais para frente, mais para cá, divulgar aquilo que ficou lá esquecido, né? O meio esquecido, que é a música brasileira autêntica. É isso que a gente faz, divulgar isso, que é tão bonito, né? Que é essa coisa tão natural, né? Do nosso Brasilzão mesmo, né? Caio, cerino, caí na rama da mandioquinha Eu joguei água de chino, no colo da moreninha Eu joguei água de chino, no colo da moreninha Moreno, moreno, bonitinho como a flor do maracá Eu quero ter me ajeito, moreno, no colo pra me deitar Tem pena, tem pena E de longe me casei de viajar Ajeita, moreno, ajeita, moreno, no colo pra me deitar Caio, cerino, caí na rama da mandioquinha Caio, cerino, caí na rama da mandioquinha Eu joguei água de chino, no colo da moreninha Eu joguei água de chino, no colo da moreninha Você falou do armazém, armazém bar foi um espaço cultural Foi uma referência aí nos anos 90, que ficava ali na Vila Madalena E que era de vocês, vocês estavam à frente do armazém E ali muita gente se encontrou Depois vocês tiveram o Café Fubá Que também veio nessa mesma, como uma continuidade Que ficava ali no Ipiranga, também em São Paulo E aí vocês chegaram nesse espaço aqui Que é um espaço novo, um espaço ainda não lançado Mas um projeto que eu acho que tem uma proposta de garimpagem Para além da questão musical que vai vir Mas também pela própria constituição do espaço Então eu queria que vocês falassem também um pouquinho desse projeto É uma coisa já bastante antiga, que na verdade vem trazendo desde lá de trás Mas a intenção da gente nesse espaço É trazer aquilo que tem de mais autêntico da nossa gente Seja música, seja arte visual E dentro dessa proposta, não só brasileira Mas aquilo que tem contemporâneo também Aquilo que a gente considera que seja importante Dentro das nossas possibilidades Dentro desse espaço que não é imenso Mas eu acho que é um canto bem especial Que pode trazer essa possibilidade das pessoas chegarem mais perto da arte De uma forma mais natural Sem tanta sofisticação É isso que a gente está querendo, entendeu? Eu acho que vai ser bacana Eu acho que sim A carência de espaço desse tamanho e dessa importância em São Paulo é grande Porque, veja bem, é um teatro para 120 lugares Temos a sala de exposição, um estúdio, uma sala de aula Esse estúdio é multi, entendeu? Pode ser para aulas, pode ser para apresentação Para gravação, uma série de coisas Um pequeno espaço gastronômico aqui atrás Esse visualzinho feio aqui atrás Que está aqui Com fogãozinho a lenha, uma cozinha E a gente acha que dentro da necessidade paulistana Foi que a gente construiu o espaço A gente sente que tem um público carente desse tipo de espaço A gente já, na época do armazém, que você lembra muito bem A gente sabia que ali a gente tinha um público Nossa, super bacana, pessoal participativo E sempre com a leitura cultural Então, assim, não é um bar, não é um restaurante Quer dizer, nossa, tem, tem tudo que tem um bar Tem tudo que tem um restaurante Mas, principalmente, o que a gente prima muito O que a gente preza muito é o respeito ao artista, entendeu? É essa coisa aí que a gente parece que nasceu para fazer, sabe? E eu fiquei sabendo agora que vai chamar Fubá Cultural, né? Esse espaço E aí, para a gente, finalizando aí Falar um pouquinho de um dos trabalhos Que é justamente esse Que a Marisa apontou aí Como o último disco que vocês lançaram O do Eupídio Eu queria falar Como é que se deu essa pesquisa Que eu acho que ela também Traduz bastante o caminho e o trabalho de vocês Dentro de uma abordagem da obra de um artista Que foi o Eupídio, né? Mas que traduz aí um pouco esse trajeto Então, eu queria que vocês falassem aí Para a gente concluir aí a nossa conversa Um pouquinho sobre esse processo Os dois primeiros CDs foram autorais Mas a gente sempre teve Teve uma admiração muito grande Por essa história lá do Eupídio dos Santos A gente conhecia já o grupo Paranga Que era formado e é formado Pelos filhos e parentes do Eupídio dos Santos Que é o autor dessas composições Que são muito, muito fortes naquela região E a gente tinha muita curiosidade Para conhecer mais Além daquilo que a gente ouvia falar Isso já era um projeto antigo Que só pôde ser realizado ultimamente E aí, mostrando algumas canções Do Balanço na Rede, né? O Zaldinho lá na casa do Negão Conversando, batendo papo com o Negão Mostrando, o Negão falou Nossa, ele falou Nossa, Marisa, o Zaldinho Balanço na Rede Nossa, meu pai tinha uma música Com essa levada Até o nome da canção Impressionante como vocês têm Uma coisa muito parecida com o que ele fazia E a gente foi mostrando E ele mostrando A gente mostrando, ele mostrando E aí, falar Ah, não, vamos fazer alguma coisa com isso Aí ele abriu o baú do pai, né? Ele abriu o baú do pai E a gente, Marisa, peneirou A gente, a Marisa, fez um trabalho De atualização da biografia do Eupide, né? E saiu Mas assim, o que é importante É assim A ideia é O Brasil não conhece o Brasil Quem é o Eupide do Santos Para quem mora em Belém do Pará? Ou para quem mora Não precisa ir muito longe, entendeu? Mas digo assim O Brasil não conhece o Brasil Então, o Eupide é uma forma De mostrar ao Brasil Que o Eupide existia O que o Eupide fazia Era o compositor preferido do Mazzaropi, né? Todos os filmes do Mazzaropi Tinha uma música de Eupide Ou duas, enfim Lá no circo tem Anões e trapezistas Palhaços, brincalhões E mais de cem artistas Mas toda a gente diz Que o mais interessante É quando o povo grita Olha a tromba do elefante E a ideia é essa Mostrar para o Brasil Aquele lado do Brasil Que pouca gente conhece Né? Desses autores Importantíssimos Para a música brasileira Né? Muitíssimo obrigada Eu acho que A gente tem muitos Brasis aí Para mostrar, né? Então, muito obrigada Pela conversa Pelo bate-papo E não esqueça aí Se você gostou Comente Compartilhe Divulgue Como a gente vem falando aí Para vocês Esse canal é nosso Nosso Porque é nosso E é seu É de vocês E comente Não deixe de comentar aí O que você achou, tá bom? A gente se encontra No próximo programa Minha dica de cultura É Gata em telhado De zinco quente Uma peça Que está lá No Banco do Brasil Entendeu? Muito legal É Vale a pena ver Entendeu? Com o Noemi Marinho Com a Bárbara Paz Um grande elenco Entendeu? Peça muito bacana Um grande elenco